Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trabalhar pra comprar minha moto Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Então já aproveita pra se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar o vídeo, que isso ajuda demais Pera, deixa eu me arrumar aqui na cadeira, pronto Ai minha perna Tá, então vamos lá, ó, cadê meu mouse aqui? Ó, nossa, eu sempre moro no final da rua, sempre assim, né? Triste Ó, eu já tô com 6 mil e eu vou mostrar aqui a minha motoquinha, né? A minha motoquinha não, né? Porque eu ainda não tenho ela Mostrar o preço da motoquinha É, pra construir eu deixo de noite, melhor deixar de dia, né? Tipo, meio-dia? É, mas de aqui? Não sei porque eu não tô vendo o céu, né? Ó, é, cadê? Veículos aqui Ó, já dá pra comprar uma bicicleta, eu não quero uma bicicleta Eu quero uma motoca É 12 mil reais 12 mil e 500 eu acho Acho, não sei muito bem ainda Ó, então, já deixa eu teleportar aqui pro meu emprego, trabalhar e para o trabalho E eu vou trabalhar de todos os empregos Eita, peraí que travou aqui Ó, eu vou trabalhar de caixa Primeiramente, né? Vou trabalhar de caixa Então, vamos descargar aqui Pronto, ó, deixa eu vir aqui Deixa eu já pegar aqui alguns Aí eu só venho aqui, escaneio, escaneio, escaneio Tá, eu peguei mais um sem querer Ó, gente, então eu vou trabalhar mais aqui um pouquinho e já volto com vocês Pronto, gente, ó, já vou sair aqui do emprego Ganhei 227 Ó, agora deixa eu vir aqui trabalhar e para o trabalho Vou trabalhar agora de... Vamos ver Vou trabalhar agora de zelador Mas eu adoro, é muito money, money, money E é o que eu preciso, money Preciso de dólares Dólares Tá Ó, deixa eu vir aqui, né? Deixa eu limpar as coisas E, gente, é... Eu acho que a gente bateu... A gente bateu 200 inscritos no dia que eu tô gravando Na verdade, a gente já passou, né? A gente... É... Tô com 200 e pouco Sério, muito, muito, muito obrigada, gente Muito, muito mesmo Obrigada E muito obrigada Esqueci que eu ia falar, mas tudo bem Tá, então vamos lá Então compartilha o canal Porque a gente vai chegar a 200... É... 250 até... Então é a próxima? Então Será? Será que a gente consegue? Será que a gente consegue? Eu acho que sim Tá, mas vamos lá Ok Gente, então eu vou trabalhar aqui E hoje eu volto com vocês Gente, eu ganhei 1528 dólares Aqui tá escrito dólar Então é dólar Então agora eu sou rica Ha, 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 ha Ok Ó, agora vamos em... Vamos trabalhar de... Entregador Vai ser esse mesmo Nossa, descobri que se você apertar enter Você trabalha no emprego Nossa, agora não precisa Vai ficar clicando Preguiça check Preguiçosa, viu? Ó, então Já vou pegar aqui uma pizza Ó Oxi Minha motoquinha tinha sumido Ó, então já vou me entregar pra essa pessoa E eu ainda estou com 8 mil Então eu preciso trabalhar Muito Muito, 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 muito Ó, se eu clicar B Se eu clicar aqui Ah, tá Meu jogo tá sem som Peraí Aqui, ó Viu? Se eu clicar aqui, ó Tá, agora deixa eu diminuir aqui O som do jogo, né Pra não atrapalhar vocês Que eu sei que às vezes é meio irritante, né Não tem que deixar mudo E eu também não discutei nada Mas ok Gente, vocês querem vídeo de murder mystery? É que eu gostei de jogar murder Sério, eu acho que eu fui muito estranho Eu nunca gostei de jogar murder mystery Agora eu amo murder mystery Ó, gente Então Eu vou trabalhar mais um pouquinho Já volto com vocês Gente, acho que eu vou conseguir comprar Finalizar aqui o turno E eu vou comprar a motinha Vai ali na minha casa Já vou teleportar pra minha casa Não vou ficar andando, não Ó, já tô aqui na minha casa Modo construção Ai, eu vou comprar minha casinha Peraí Deixa eu tirar o telhado Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido Vamos rápido Peraí Mudar a textura desse material aqui Colocar metal Rapidão Tá, agora eu vou comprar Mudou nada ali Mas tudo bem Tá, agora eu vou mudar Jogli Hap Vou comprar aqui A minha O meu veículo Blá, blá É 12 mil Comprei Não, peraí Ainda não comprei, não Salve Comprei Gente Eu fiquei fome Nossa, não dá pra eu comprar mais nada Pera Vou ver se dá pra eu pintar Ai, dá pra eu pintar Dá pra eu pintar Deixa eu ver É, eu prefiro deixar rosinha mesmo Ai, minha motinha Peraí Deixa eu tirar aqui Essa daqui Que tá qual? Tá metal Vou deixar de plástico aqui Ah, é claro Meu Deus Que burrice, né? Aqui, ó Vou deixar Vou deixar metal Não, metal não dá Vou deixar plástico mesmo E aqui Eu vou deixar metal mesmo Vai, vai, vai Rápido 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 Alergia E assim Tá, vamos Minha motinha Minha motinha Minha motinha Rápido Rápido Abre, abre Abre, abre Pronto Já feio Meu Deus Não consegue abrir Pronto Tá, aqui não tem interruptor Então eu vou ligar aqui Olha minha motinha Ah, aqui tem como eu respawnar ela Ai, que bonitinha Minha motinha Ai, bati de cara Meu Deus Que isso Deixa eu esperar fechar Não, não fechei Peraí, deixa eu fechar Pronto Ai, que raiva Pronto Gente, olha aqui Minha motinha Você e sua amiguinha Quer subir na minha motinha? Gente, então Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Ativar o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Super beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau